O cortejo visagento que chega a sua sexta edição comemora o dia das bruxas com uma pegada regional valorizando as lendas da Amazônia, olha só Chegou a hora de Belém preparar a fantasia porque na próxima quinta-feira a partir das seis horas da tarde o bairro do Gomá vai se transformar em um cenário de arrepiar com a sexta edição do cortejo visagento Nós percebemos que muitas das crianças só queriam saber sobre a cultura norte-americana e estavam esquecendo sobre a cultura paraense principalmente Os preparativos para o cortejo seguem a todo vapor Teve até oficina de maquiagem para que no dia o clima seja sombrio e assustador É um trabalho bem diferente, bem engraçado, que dizia bastante a questão da maquiagem em si e está bem legal trabalhar com isso É uma produção muito legal que a gente fez e eu adorei que eu aprendi muitas coisas fazer maquiagens com... na mão, né? No rosto, assim Tipo essa que eu fiz Este ano o susto é garantido, mas o tema é sério O canto que ecoa nas florestas queimadas em homenagem ao pássaro Uirapuru O cortejo vai se concentrar aqui no cemitério Santa Isabel, no Gomá e traz esse toque ambiental no tema lembrando que a COP30 está batendo na porta e é bom a gente cuidar da nossa Amazônia antes que ela resolva também virar lenda O cortejo visagento, por estar falando do imaginário amazônico, já está ligado às questões da natureza Este ano é o Uirapuru, que coincide, inclusive, com essas queimadas que estão acontecendo aí na floresta O cortejo visagento será realizado amanhã no cemitério Santa Isabel, no bairro do Gomá, aqui em Belém O cortejo visagento será realizado amanhã no cemitério Santa Isabel